Paixão A noite vou bater na porta com toda a tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir E agora com vocês, os nossos grandes amigos Durval e Aladim Eba! Bora rir! Vamos nós! Bora lá! Morena Mariana Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boelho, pois não sou ainda Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Maravilha! 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 Amém.